O HidratiUp é um suplemento hidratante que tem como objetivo recompor o balanço hidroeletrolítico de animais que principalmente tenham tido quadros severos de diarreias, estresse, qualquer outro evento que possa fazer com que eles percam bastante água. Então como principal objetivo a gente pode utilizar o HidratiUp via água de bebida para permitir que esses animais se reidratem e voltem a sua produção normal e melhorem a sua condição corporal.